E aí galera, tudo na boa? Aqui é o Igor e hoje eu tô aqui no SBT pra falar pra vocês sobre isso. Isso daqui é de Bazarlândia. Sabe onde? É na Vila Maria. Ah, lá você pode comprar papéis pra trabalhos, coisas da cópia, festas de menina, flores artificiais. E sabe por que tudo é do bom e do melhor? Porque lá eles fazem com qualidade. Vem!